Quem faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não Não precisa se chame feliz sem o medo Quem é buscar é mudar mais bonito Quem é buscar a inspiração Não Ela é uma luz que chega de repente Uma rapidez de uma esquema cadente Que aceita a mente e o coração Quem faz samba Eu vejo uma força maior que nos guia Que está no ar Bem no meio da noite ou do claro do dia Chega a luz da glútea E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Oh não Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não 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 precisa se chame feliz sem o medo Mas se chame feliz sem o medo Mas se chame feliz sem o medo Mas se chame feliz sem o medo Vem buscar a inspiração E o poeta se chame feliz sem o medo Vem buscar a inspiração E o poeta se chame feliz sem o medo E o povo começa a cantar E o povo começa a cantar Oh não Oh não Oh não Oh não Oh não Oh não